Filmes de terror, vocês curtem fazer? Puta, mano. Agora você tocou num assunto que pra mim é complicado. Eu não curto muito dublar, porque dificilmente tem, tipo, grandes desafios ou grandes interpretações, sabe? Que você fala, pô, que legal. Normalmente é um troço fácil de fazer, aquelas coisas meio óbvias, entende? Então não... como quem está trabalhando não é tão divertido do que quem está assistindo. Eu gravei um Anony Dub lá com a Karen Ramalho, que eu fiz o Demônio, né? Eu dirigi o Pânico 6, o 5 e o 6. Mas, assim, é um produto fácil artisticamente, vamos dizer assim. Mas o Pânico é considerado terror? É, é um coisa mais suspense. Não, é um terrorzinho. É um terrorzinho, né? É que, assim, a gente está acostumado, quando a gente fala de terror, pensa logo num diabo, nos espíritos. Lá no Exorcista, lá. Esses são os que eu gosto, porque... Por quê? O quê? Eu tenho um cagaço do caralho. Ah, um homem desse tamanho, mano. Cara, eu tenho medo de quase nada, mas essas paradas de espírito eu passo muito mal. É, porque não dá pra dar um socão no diabo, né? Não tem como chamar ele pro chão, entendeu? Esse aqui é tudo doido. Como é que é o padre? Ah, como é que é? Não, fala, fala aí. Era uma criança, assim, né? Aí, que estava incorporada e falava... Padre, eu sei os seus pecados. Eu sei que você gosta. Aí, ele era escroto, mano. Caralho. Você não lembra o nome do filme, cara. É, eu muito menos. Mas, assim, bom, por que que tu falou que pra tu é um assunto delicado? Puta, eu tomo muito susto, cara. Por isso. Porra, dou... Pô, mas dublando, cara? Porra, na hora passa a cena e do nada, bum, eu, caralho, eu dou um grito, ué, né? Cara, tem um vídeo meu, cara, no canal da minha mulher, que é o assistindo, reagindo ao... Me forçaram a fazer isso. Porque eu não gosto. Invocação do Mal 2. Esse aí é bom? Esse é bom, esse é bom, cara. É bom. Em geral, ver o filme de terror do James Wan são bons. É? São. É bom, ele dá susto. Eu passei mal, cara. Eu passei mal. Eu pensei que... Eu vendo... Caralho, tá ligado o Chaves, meu? Quando vai na bruxa do CTT1. Que dá o piripaque. Era eu vendo o filme, cara. Tipo, eu estava com o meu lençol, assim. Aí, eu ficava assim, não. Aí, eu olhava assim, eu falei... Aí, eu dou um grito com o meu lençol, assim. Aí, eu falei, para de gritar, mas eu não estou com medo, cara. Esse é bom. Mas, desse universo aí, o que dá mais susto... Não é o melhor, mas é o que dá mais susto é a freira. Puto, eu quero nem ver. Ah, eu não assisti. Esse é mania. É mania, assim, ó. Não, muita gente falou. Tu vai assistir ele. Tu vai assistir ele com essa mente que você tem, que é... Isso aqui é um filme de terror, assim. Não tem uma profundidade, tá ligado? Não vai pensar assim, mas não consigo. Tem que ver o que eu dirigi, que eu gostei muito. E eu que estou... Cara, eu sabia que eu estou ficando um cagão do caralho. Porque, ó, se liga. Tá vendo? Ó, quando a galera falava para mim, pô, qual o tipo de filme que tu gosta? Pô, me amarra em filme de terror, mané. Teve uma época que eu tinha visto todos os filmes de terror que tinha no Netflix. Na época, só tinha Netflix. Aí, eu vi um monte de lixo. Porque filme de terror é uma maravilha para ter lixo. Aham. Né? Ah, sim. Tem uns muito trestos. Tem muito... Eu vi um monte de lixo, mas eu vi tudo que tinha lá e eu vi amarradão, pô. Hoje, olha isso. Eu vou ver uns filmes que eu já vi. Tipo, eu fui ver a Anabelle 2 outro dia. Eu já vi esse filme. Eu já vi. Eu já sei tudo o que vai acontecer. Cara, e eu com medinho. Eu assim... Pô, não. Vou beber uma água. Pausa aí, pausa aí, pausa aí. E eu pensando comigo mesmo. Como assim, cara? Eu já vi o filme. Eu já sei o que vai acontecer. Porra, e eu... Tô com um cagaço? Como é que pode, pô? O Invocação do Mal, o primeiro, cara. Toda vez que surge esse assunto, eu falo sobre isso. Teve uma vez que eu tava assistindo no... Eu tinha... No dia seguinte eu não ia trabalhar. Já tava todo mundo dormindo. E eu tinha um projetor. Aí eu coloquei um projetor, deitei no puff e tô vendo o filme, né? Tô ali vendo o filme. Aí tem uma hora no filme, assim, que a Lorraine, ela tá procurando sei o que. O chão quebra, ela cai lá embaixo no porão. E aí ela fica meio desesperada e é aquele silêncio. Assim, não tá fazendo música, não tem barulho, não tem nada. E só tá ela procurando não sei o que pra sair dali. E aí, de repente, cai. O espírito é de uma bruxa que morreu enforcado, caralho. Aí cai, assim, é como se estivesse sendo alguém enforcado. Um cadáver meio que cai, que você tá na frente dela e fica balançando. Deus me livre. Quando cai o cadáver assim, a luz da varanda da minha casa explode. Porra. Mas é impressionante como é na mesma hora. Sim. Explodiu. Meu irmão, aquele dia eu quase me caguei. Eu quase, assim, eu parei tudo, pausei o filme, liguei as luzes, bebi uma água, fui lá ver que porra que tinha acontecido na varanda. Caralho, a lâmpada estourou. Devia ser 3 horas da manhã, parada assim. Que é a hora do diabo, né? 3 horas da manhã. É hora dele. 3 e 33 é a hora do cão miúdo. Tá ligado? Segundo os filmes lá do Invocação do Mal e tudo mais. Aí, botei um vídeo da galinha pintadinha pra dar aquela levantada, juro por Deus, pra dar uma levantadinha. Na energia da casa. Aí apaguei tudo de novo, deitei e continuei vendo o filme. Mas o cagaço que deu quando a luz, a lâmpada estourou, eu não entendi nada. Cara, o vídeo que eu fiz, cara, eu reagindo à Invocação do Mal 2, no final, na hora que tá passando as cenas reais do velho lá falando com a voz do capeta. Cara, faltou energia, cara. Eu falei, ah não, meu Deus. Cara, eu chorei, cara. Eu chorei não, cara, pelo amor de Deus. Tem essa porra em vídeo, cara. Mó vergonha. Tem até figurinha no WhatsApp. Ah, eu assisto de boa. Cara, eu tenho muito medo. Porque eu já vi parada, cara. Infelizmente, eu já vi. Eu já vi um bagulho ruim pra caramba, cara. Quando eu era moleque, assim. Eu passei mal, mano. Fiquei louco, mano. Eu vi a parada. Ah, o que é isso? Mas pera, tu viu um espírito? Tu viu um espírito, viu um espírito. Caralho. Bagulho pesado, assim, mano. Ah, do lado dele ali tem o encosto. É, ó. Tem mesmo. Não, do sofá. O encosto do sofá, porra. Ele é profissional, né? Eu dirigi a dublagem de um filme que eu gostei muito. Que chama Hereditário. Já viu? Já vi. Pô, eu gostei bastante desse filme. É bom mesmo. Porque ele é aflitivo. Esses são os meus favoritos, pô. Pô, você vai ficando aflito com a história, com o que vai acontecendo. E ela faz sentido. Porque tem filme que nada faz sentido, né? Cara, eu gostei muito. E a menina é ótima. Eu adoro aquela atriz, a protagonista. Puxa vida. Ela é muito top. Esqueci o nome dela. E, porra, o filme é demais. Mas tem uma cena... Inclusive, até foi a Adriana Psardino que dublou. E aí eu falei pra ela, ó. Vão ter cenas muito difíceis. A atriz é excelente. Então eu vou te encher o saco. Então a gente dividiu a escala em três dias. Eu acho de gravação. Então a gente gravava até um tanto que ia dar. Aí eu deixava a meia hora final pra fazer uma das cenas difíceis. Então ela até fez um pouco fora de ordem, assim. Não fez na cronologia. Porque essa meia hora aqui vai doer. Porque ela ensaiava, 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 ensaiava. Gravava. Aí a gente assistia e falava, putz, vamos fazer um pouquinho. Até eu brincava com ela. Ó, na Chimbica Filmes já tava aprovado. Agora vamos fazer nós de novo. E ela rebentou. Rebentou. Rebentou.